Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Esse é um vídeo de apresentação do canal. O interessante é que eu só vim apresentar o canal ou me apresentar também aí pra vocês depois de praticamente 3 anos de canal, mais de 250 vídeos e quase 5 mil inscritos. Apresentação é uma coisa que a gente faz logo de início. E às vezes quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu nem achava que o canal fosse tomar essas proporções, e esqueci de fazer a apresentação. Confesso que foi praticamente um esquecimento. Mas as pessoas me perguntam, né? Pô, quem que você é? Onde é que você tá? O que que você faz? Então, eu vou me apresentar. Bora lá! Meu nome é Rogério Vila Verde Bernardes, ou Roger, que é assim que os meus amigos me chamam. E a minha história com as plantas é assim. Eu sempre gostei de plantas desde criança. Desde crianças eu plantava ali uma hortinha em casa e também gostava tanto que eu cursei agronomia durante um certo tempo na Universidade Federal de Vissola. Porém, não me adaptei muito à agronomia, já que ela trata de ser uma engenharia. Eu sou um cara da biologia. Eu gosto muito de entender de coisas vivas, de como as coisas vivas se organizam. Até por isso, minha profissão também não é agrônomo. Eu sou profissional da área de saúde. Sou dentista aqui em Brasília. E nas minhas horas vagas, no meu tempo livre, eu me dedico a plantar alguma coisa. Eu acho as pimenteiras muito legais porque elas são pequenas frutíferas, né? A gente às vezes pensa num pomar e pomar é uma coisa que demora anos, né? Pensar num pé de abuticaba, eu tenho aqui em casa que tem 10 anos e até hoje não produziu. As pimenteiras em 4 meses você já tem frutos, flores, você já começa uma colheita com 5 meses. Eu comprei um kit na internet de hidroponia pensando nas espumas fenólicas que eu ia usar para germinar pimentas e acabei produzindo pimentas na hidroponia, modifiquei um método crack, né? Que tem aí, adaptei ele para a realidade do meu quintal. Outras pessoas foram assistindo o canal me pedindo sementes das pimentas, sementes das pimentas. Aí eu criei uma loja virtual. E aí foi uma maneira de eu disponibilizar as sementes das pimentas e está dando certo. As pessoas têm procurado bastante. Isso ajuda a diminuir os impactos da adição de comprar sementes, né? A gente fica meio viciado e quer comprar tudo e quer produzir tudo. Essas sementes geralmente são importadas ou são adquiridas de colecionadores brasileiros. São espécies raras de pimentas. Então o canal Vila Verde é um canal que está aqui no YouTube disposto a compartilhar o que nós produzimos aqui no nosso quintal. O foco da minha produção é o robista do apartamento ou da casa ou do quintal que produz essas plantinhas não visando grandes produções agrícolas, mas visando a plantoterapia. Então eu acho que é isso que é legal. Eu como profissional de saúde, eu percebo que o mal desse novo século é o mal emocional. São as doenças emocionais. Muito estresse, muita competição, um mundo pouco complicado, um pouco diferente do que eu conheci há 50 anos atrás. Eu vejo que a plantoterapia é uma solução para essas mazelas do mundo, né? Então, se você gosta de plantoterapia, bem-vindo ao nosso canal, o Quintal Vila Verde. E também, se você não gosta, eu só te aconselho que tente, que experimente. É muito bom você ver uma planta nascer do zero, germinar uma semente e colher coisas, principalmente coisas diferentes. Eu agora estou compartilhando aí com vocês alguns microtomateiros que são muito especiais, né? Então, essa possibilidade da pessoa produzir algo para ela usar na rotina diária dela, na cozinha diária dela. E o objetivo maior é a terapia, esse momento de descontração, esse momento de contemplação que a gente tem. Seja bem-vindo ao meu canal, espero que você goste. Sou muito grato a essa audiência, sem vocês eu não teria dado continuidade ao canal, sem vocês eu talvez nem estivesse fazendo essa apresentação. Fique à vontade também para se apresentar aí nos comentários. Eu desejo tudo de melhor para você, para a sua família e, principalmente, para as suas plantas. E aí Tchau.